A Copa do Mundo deve atrair cerca de 3 milhões e 600 mil turistas ao Brasil. O setor de turismo deve abrir 47 mil vagas de empregos para atender a demanda em todas as regiões. Depois de cinco meses sem trabalhar, Leonardo conseguiu há poucas semanas o emprego de garçom. Tem que me esforçar bastante, né, prestar bem atenção das coisas, para me pegar tudo direitinho. A vaga de Leonardo faz parte da demanda do setor de turismo para a Copa do Mundo. Segundo pesquisa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, o Mundial deve gerar mais de 47 mil vagas de abril a junho de 2014. E o segmento de alimentação deve ser responsável pela maior parte da oferta de empregos. É fundamental as pessoas procurarem os postos legais, né, para poder saber aonde estão essas vagas, procurar o Senac, procurar o Sebrae, procurar a Associação de Bairros e Restaurantes, a Brasel, para ser indicado, encaminhado. Este restaurante já contratou quatro pessoas e ainda tem dez vagas a serem preenchidas. Estamos buscando profissionais com ou sem experiências, inclusive pessoas que também saibam falar outras línguas, para poder receber a pessoa com mais qualificação. Depois da alimentação, devem vir os serviços de transporte, seguidos pelo setor hoteleiro, serviços recreativos, como parques e arenas esportivas e agências de viagens. Quem está em vista de uma oportunidade deve ficar atento ao perfil profissional que as empresas buscam. Acima de tudo, a pessoa precisa ter carisma, precisa ter aquela proatividade, entendeu? Porque as oportunidades aparecem, mas é o profissional que faz a sua praça. Mesmo sendo uma oferta temporária, quem se destaca tem chances de ser efetivado. Quem é bom fica. As pessoas têm que procurar aperfeiçoar cada dia para ficar fixo no trabalho.